Fala galera, beleza? Juiz que era aqui na Ariba pra mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês Um site que é extremamente completo pra você treinar aqui no CSGO Eu nem sabia que isso era possível e alguém conseguiu criar Também, claro, foi uma empresa grande, então faz muito sentido Que mostra todo o seu progresso de treinamento pra você melhorar ainda no game Se você acha que o inbox é completo, desculpa, mas esse aí Ele mostra até estatísticas, várias outras informações pessoais O que você tem que melhorar, o que ainda falta, é muito completo Que é basicamente o Playmaster, o link do site vai estar aí na descrição Então basicamente é o seguinte, ele é basicamente uma ferramenta Pra você treinar toda a sua habilidade em um mapa customizado Em inteligência artificial, que melhora todos os aspectos do game Então você vai treinar todas as partes, flick, pulo, então várias coisas do game em si Ele, como é um mapa extremamente bom e completo, ele foi criado também por uma empresa grande Por exemplo, ele foi criado pela Logitech, que faz aparelhos Por exemplo, mouse, teclado, câmeras, então é uma empresa bem grande Então ele fala aqui um pouco sobre os aspectos do game Tem até um pequeno trader aqui Por exemplo, aqui ó, se você olhar, ele vai mostrar pra vocês como você faz alguns pulos Holds, um aquecimento, você tem que entrar no server Você vai treinar, por exemplo, strafe, bala E você tem todas as partes, por exemplo, de estatísticas do mapa Então você tem vários tipos de treinamento que você dá pra fazer Então é um mapa de fato bem completo Aqui as recursos do mapa, por exemplo, aqui você tem os níveis Quando você é bom em um nível e você avança pro próximo nível Você começa a ganhar troféus Que tá dizendo que você tá melhorando naquele tipo de treinamento Ele tem mais ou menos o mapa mental do seu skill Quer dizer que ele mostra aqui o quanto você é bom em cada uma das áreas de modos de jogo Ele também faz uma comparação sobre a sua habilidade versus a habilidade da comunidade E a habilidade de pro players Então ele avalia o que você tem que melhorar tanto na aba de comunidade E na aba de jogador de personagem, caso você queira melhorar Então ele tem aqui várias bases de treinamento Tem alguns treinamentos que você pode melhorar Por exemplo, track, perseverança, onde tá vindo os sons Spray, pix, né? Tipo, você estrifar e dar uma kill Flicks O que mais? Aqui tem os processos aqui E é isso, tá? Lembrando que você tem que fazer um login, tá? No site, tá? Você pode fazer login, né? Tipo, na própria conta do site Ou você, por exemplo, sincronizar com uma conta da Apple, Facebook, Google ou Amazon Mas de fato é bem simples, tá? Lembrando que eu já fiz o treinamento desse mapa Pra ver se era um mapa assim tão interessante que a galera tava falando Pra se era algo interessante pra fazer em vídeo E de fato é muito interessante Mas depois de você fizer o login Ou sincronizar com alguma conta que você tenha Você vai ter que pelo menos adicionar um bot deles, né? E também se inscrever no mapa Pra já tá tudo pronto, né? Depois é só você vir aqui em treinamento E você começar a iniciar uma sessão Aqui, ó, ele já iniciou uma sessão pra mim Então é só clicar em Join Server Que eu já vou entrar no mapa Bom, beleza, cheguei aqui no Server Lembrando que como eu já fiz algumas paradas aqui do mapa Então, tipo, algumas coisas pra mim já estão desbloqueadas Como essa área de challenge e aquecimento, tá? Mas basicamente quando você entrar aqui no mapa A única sala que vai estar habilitada é a Baseline Que é pra você aprender pelo menos o básico de cada um dos mapas, tá? Então basicamente é o seguinte, né? A gente tem essa luz aqui que se você quiser pode clarear um pouco Eu até prefiro, né? Vou deixar um pouquinho mais claro E se você quiser você pode ficar ouvindo uma música Enquanto isso, tá? Ele tem uma playlist aqui E tal, se quiser você pode avançar Eu vou deixar sem música mesmo Não sei se essa música tem copyright Mas beleza, né? Aqui temos aqui todos os treinamentos aqui do mapa Por exemplo, aqui temos áreas track, aim, peaks, spray, o que mais? Jump, né? Que é pulo, perseverança, flicks e hold De você segurar de AWP, tá? Lembrando que isso aqui são os troféus que você começa a ganhar Quando você começa a evoluir em cada um dos modos, né? E lembrando que a Baseline está bloqueada pra mim porque eu já fiz, tá? Você só pode fazer uma vez apenas, né? Então é isso Temos aqui o aquecimento Que é a primeira área que você começa Então, tipo, você pode escolher aqui uma arma Por exemplo, aqui pra você começar a se aquecer Digamos, eu vou me aquecer aqui de AK Então você começa a se aquecer De boa, né? Tipo, pensar em matar os bots Pra você ver Porque sempre que você começa a entrar no servidor, né? Sempre tem Sua skill é bem baixa, tá? Então, tipo Os bots te ajudam A querendo ou não, te aquecer Então é só matar os bots aqui De boa E tal Acho que eu já estou bem aquecido E é isso Bom, vamos começar aqui na área de treinamentos, tá? Vamos começar aqui Cada um, dois mapas aqui Vamos começar aqui primeiro O track, tá? Que é basicamente aqui Você tem as dificuldades e tal Então basicamente O track é um modo pra você seguir Os bots, tá? Então você tem que seguir Os bots Pra você ter uma precisão boa Tá? Então é isso Você tem que seguir por pelo menos Um minuto É um treinamento, assim, básico Pra você começar no game Tá? Pra você ver se sua mira Tá bem firme Mirando nas pessoas Beleza Quando eu terminei de completar Eu até ganhei um troféu aqui Por avançar Na parte de treinamento Então, beleza Eu liberei a nova aba De Aqui temos o iniciante Avançado Depois tem o Elite Que é mais difícil Tá? Agora pro próximo treinamento Que é o AIM Começa aqui no Rocket mesmo Só pra mostrar assim Mais ou menos o básico Aqui pra vocês Tá? Então temos aqui o AIM Tá? Então você tem que vir aqui E atirar nas pessoas Quando você mata um Já aparece o outro Então você tem que atirar Tudo o mais rápido Possível Né? Nos bots Tá? Então Vou tentar aqui Matar, né? São 50 bots Então tipo É uma parte aqui Tipo É um número um pouco elevado Lembrando que os treinamentos Não são tão longos Assim Tá? Então tipo Você não vai ficar tipo Eu acho que mais que 10 Dois minutos Em um treinamento No geral Mas assim É bem legal Tá? Assim Como ele tem vários treinamentos Ele pode ser um pouquinho demorado É porque ele tem várias coisas Que você tem que melhorar no game Né? Porque ele não é uma coisa assim Só básica Tá? Ele tem várias outras informações Também Tá? Então Assim Já tô quase terminando aqui Só falta aqui Mais uns 10 bots Por aí Tá? Então Né? Eu assim Estou um pouco Lento Porque eu também Tô comentando junto com você E né? Porque se eu estivesse mais concentrado Acho que talvez Eu teria feito um pouquinho melhor Então Beleza Né? Esse aqui Foi o meu treinamento Até melhorei né? Tipo Um pouco do meu último Mas beleza Tá? Então Vamos pro próximo treinamento Que é o pick Tá? Então Vamos começar aqui no rocket Tá? Que é basicamente o seguinte Esse do pick A gente tem que ficar aqui no meio Tá? E aí ele fala qual a direção que tá Tá? No lado direito Então eu tenho que vir aqui E matar Eu acabei não matando Direito Mata Tá? Então direito Mata Esquerdo Mata É isso Umas 20 vezes Então É o famoso Strafe Kill Né? Então você strafa E pega a sua A Kill Eu acabei Não matando aquele Eu sei que eu tinha matado Mas eu não tinha conseguido Tá? Então É isso Tá aqui Sem lembrar Esse aqui são 20 Pra você conseguir matar Mas É isso Deixa eu ver Vamos lá Mais outro aqui Mais 8 Strafe Kill Vamos lá Direito Strafe Kill Esquerda Strafe Kill Strafe Kill E beleza Acho que só mais um Só mais um Útil E é isso Terminando mais um treinamento Que é o Peak A gente pode mudar pro próximo treinamento Que eu spray Tá? Então vou colocar aqui na iniciante também Tá? Então basicamente Você tem que treinar o seu spray Tá? Então você vem aqui E mais ou menos Você pode tentar seguir Aquele negócio ali Pra você ter um spray bom Nossa Você tem que fazer isso Pelo menos Mais 10 vezes Você treinar o seu spray de AK Spray de AK É uma coisa Bem necessária Em algumas situações Específicas Né? No geral Sempre é bom você ter Um bom spray também Então vou colocar aqui na quinta Não Na verdade Esse aqui é a sexta Vou botar a sétima agora São 10 vezes Então você não vai ficar Muito tempo Em treinamento Isso é bom Tá? Os treinos até São bem rápidos Mas é claro Lembrando que eu tô Na dificuldade mais fácil De cada um Tem alguns Que são bem mais difíceis Mas se você pegar o Elite Na maioria dos treinamentos São muito rápidos As coisas Então tipo Você tem que ser Muito bom Tanto que tem alguns Que eu ainda nem cheguei De bloquear o Elite Eu também só joguei uma vez Talvez eu tenha que Fazer mais alguns treinamentos Acabei conseguindo Uma conquista e tal E consegui avançando Eu não tinha liberado A parte avançada Como eu consegui Completar o básico Eu já completei A parte avançada Depois tinha que jogar Avançada Completar o objetivo Para poder liberar a Elite Aqui temos o pulo Vamos aqui no Rocket também Então você tem que fazer Alguns pulos aqui clássicos Por exemplo aquele Do escuro baixo Para você ir para a varanda Bem clássico também Esse aqui é o da Train Também Bem clássico O que mais? Esse aqui é o da Overpass Então beleza Esse aqui é o da Cash Da Cash ali Da base CT Ali para a plataforma O da Inferno E foi isso Consegui completar Deixa eu tentar aqui Mais um avançado Esse aqui é o da Mirage Então ele vai treinar Vários pulos clássicos Diversos mapas O da Mirage Para o Palácio Então é isso Temos esse aqui O da Mirage Produto Nossa esse aqui Eu não sei porque Esse aqui Eu era muito bom Eu não sei porque Nesse mapa aqui Eu não estou conseguindo Eu estou travando Ali em cima Engraçado Na Mirage Eu geralmente Não perco esse pulo Só nesse mapa aqui Eu acho que está bem fiel Tipo O mapa de verdade Mas eu de fato Esse aqui Eu não estou conseguindo É um pulo até Que eu considero bem fácil Não sei porque Nesse mapa aqui Eu não estou conseguindo Completar Mas beleza Passei esse Esse aqui É o da Mirage Na verdade Para o outro lado Nossa Esse aqui É muito difícil É tipo Ainda não é uma das mais difíceis Mas Nossa Lembrando que você tem Cinco tentativas Se você errar Nas cinco tentativas Você já passa Para o próximo pulo Tá Esse aqui É o do Duto Esse aqui Também é bem fácil Tá Então você vem aqui Pula Pula aqui também Tá E vai para o próximo Então esse aqui O treinamento Depois tem um Elite Que nossa Pega uns pulos Lá Da Cash Que são bem difíceis Então é isso Bora para o próximo treinamento Que é o Percevence Que é tipo Para você perceber Onde está os tiros Eu recomendo você Para você treinar esse Aumente o volume no máximo Eu não vou colocar Porque eu estou no meio da gravação Mas tipo Deixa o som do jogo no máximo Para você perceber E conseguir Ter melhores resultados Então vamos colocar aqui No Rocket E Start E aí tipo Vai ter algum tiro E eu tenho que saber Onde está vindo isso Ó Eu acho que está vindo para cá Ó Então Eu atirei aqui Mas ele na verdade Estava aqui Então tipo Teve uma precisão Até boa Assim Então ele mais ou menos Veio daqui Olha Tipo Eu atirei aqui E ele estava aqui Então A perseverança também foi boa Eu acho que estava aqui Ó Hum Ela estava aqui Na verdade Então Para você ter uma noção Estava aqui Hum Estava aqui Deixa eu ver Não Nossa Esse aqui eu errei um pouco Esse está Pura Nossa Esse aqui errei bastante Vamos ver Nossa Estou um pouquinho Deixa eu vir para cá Ah não Tem outro para cá Nossa Esse aqui Hum Veio para cá Hum Veio para cá também É difícil você acertar Esse 100% Ó Esse aqui já acertei Mais próximo Aê Foi Nossa Foi bem Também foi muito bem Acertei por quase Acho que por aqui Não Vou botar só mais 3 Para cá Nossa Boa Acho que é para Cá Não Para Não Foi quase também Último Quase Quase Então é isso Esse é o da Perseverança Eu não sei o nome Desse correto Mas é para você Perceber o áudio A gente tem um outro Que é o Flick Então esse aqui Também é interessante Vamos aqui Entrar Então você treina aqui De AWP Para você treinar o seu Flick Então basicamente Você tem que estar mirado aqui E você Já atira Tá Ele é bem simples Mira no meio E aí vai aparecer Um boneco Você tem que acertar Ele Tá Então Nossa Esse aqui Eu acabei errando Então quando ele erra Quando eu erro O boneco Ele volta Por spawn Ou por exemplo Também eu fico Esperando tempo demais Ele também volta Tem que fazer um flick Beleza Vem para cá O que mais Pego mais um aqui São 20 kills Então também é bem Tranquilo assim De fazer Eu acho que eu cheguei A fazer esse de O Elite Ele é bem complicado Porque os bonecos Eles separam Eles desespawnam Muito rápido Você tem que fazer Um flick literalmente Bem rápido Porque Em pouco tempo Eles já desespawnam Enquanto eles desespawnam É porque meio que Você teoricamente Já foi lento No seu flick Então essa é a lógica Desse minigame Nas dificuldades Mais difíceis É claro Esse aqui Tem um tempo assim Bem considerável Que eles ficam E tal Deixa eu ver Faltam só mais 3 Deixa eu ver 2 Nossa Não pode sair Muito do meio Porque senão Ele não volta Ah não Acho que na verdade Faltam 2 Agora esse é o ultimo Ah não Foi o ultimo Então esse Esse é o do flick E tem Na minha opinião Esse é o meu favorito Que é basicamente O hold Que é o JWP Que você tem que ficar em uma posição E aí você tem que esperar Então basicamente É isso Ele até sinaliza Nessa dificuldade Mais fácil Ele sinaliza Que ele vai vir Do lado Por exemplo Esse vai vir do lado direito Então tem que vir aqui E atirar Na dificuldade elite Que eu já cheguei a completar Ele não mostra o lado Então tem uma coisa Que você tem que ficar Atento Tá Nossa Esse aqui eu acabei errando Deixa eu ver Vem pra cá Também uma coisa Na dificuldade elite Nesse modo Que ele também O personagem pula Ele não fica só reto Que nem nesse modo Então é isso Acabei conseguindo Vamos ver Também são 20 Tigers Que são 20 Vezes que você tem que Pelo menos concluir Matar Vamos ver Beleza Consegui mais um Isso Isso Vamos ver Mais outro Hum Esse aqui É Não devia estar com o zoom 2 Na verdade Era melhor com o zoom Tá Então vem pra cá Isso Nossa Esse aqui eu errei Hum Errei Tô errando nos finais Não sei porquê Nossa Esse aqui foi meio horrível Mas beleza Não Tô dizendo que foi o meu melhor É Eu acho que eu só Iniciou uma vez Só Mas é isso Esse aqui foram todos os treinamentos Tá Que a gente tem aqui no site Esse mais serve pra quê Ah tipo Ele mostra um preview Sobre o modo Tá Então tipo Ele fala sobre o que mais ou menos Você tem que fazer um preview Então basicamente são esses os treinamentos Que a gente tem Provavelmente deve existir mais Porque aqui ainda tem uma base Em construção Então provavelmente Vai ter pelo menos Algumas outras coisas e tal E o bom Que o site ele mostra estatísticas Agora vamos pro site Pra vocês verem Então chegando aqui no site Ele vai mostrar Algumas estatísticas Sobre o meu treinamento Tanto que Ele te ajuda a melhorar Porque meio que ele tem uma patente aqui Por exemplo aqui no meu ranking Eu tô ranking 4 Que é basicamente o score Que eu consegui 54.81 pontos E aqui algumas informações do site Que ele fala aqui Um pouco sobre a minha base global Por exemplo aqui Sobre a comunidade A comunidade Geralmente faz em torno de 180 pontos Aqui Sendo que eu tô com 345 Então por exemplo Eu tô com Eu tô top 19 Tá Na comunidade geral Do site Então ela é bem interessante Se comparado a profissionais Ele pega Uma porcentagem de 694 pontos Então ainda tô tipo Na metade De pontos De um jogador profissional Por exemplo Então ele fala Aqui no ranking Por exemplo aqui no site Atualmente eu tô no ranking 3.000 Então seria basicamente isso Aqui fala Meu radar de skill O que eu sou bom Por exemplo aqui Em track Em hold Flick Em pulo Spray Peek Ele também O interessante Que ele mostra basicamente A aba da comunidade Por exemplo Eu atualmente tô um pouquinho Melhor que a comunidade Em por exemplo Em hold Em flick Também Mas só que em track Eu já tô um pouquinho A comunidade tá um pouquinho Melhor do que eu Em spray A comunidade também Tá um pouquinho Melhor do que eu E aqui você compara Com jogadores profissionais Eu por exemplo Aqui o meu flick Tá equivalente A mais ou menos Jogadores profissionais Tá Então seria basicamente isso O meu hold Também tá muito próximo De jogadores profissionais O meu track Tá tipo horrível Comparado a jogadores profissionais Então é uma base Aqui que vocês podem Pegar também Temos aqui Você também dá pra saber As estatísticas Por treinamento Por exemplo O hold Que é um treinamento Que eu gostei bastante Eu tô no ranking 1600 Então tipo É um ranking até Eu acho muito bom Aqui fala também Sobre as porcentagens De que a comunidade Geralmente acerta Por exemplo Eu tô com A comunidade tem 76% De acerto Eu tenho 75 Enquanto para jogadores profissionais Tem 71% De acerto Tá Então aqui também fala Um pouco Sobre equivalente Aqui também fala Sobre os tempos De cada frag Tá Se por acaso Eu tô lento Ou rápido Aqui também fala Sobre os pulos Sobre as tentativas De cada pulo Deixa eu ver As perseveranças Aqui fala Tipo o ângulo Da minha perseverança Eu tô falando perseverança Mas não é isso Tipo a minha percepção Então por exemplo A comunidade tem uma percepção De 14 graus Por alvo correto A minha percepção Está em 9 graus Por alvo correto Enquanto jogadores profissionais Tem 5 graus Então tipo É uma diferença Muito pouca Deixa eu ver Em spray Deixa eu ver aqui Mais ou menos Fala Por exemplo A comunidade Eu acho que tem Tipo 46% de acerto E eu tenho 51% de acerto Então meu spray Tá um pouquinho melhor Que a comunidade Aparentemente Não sei E jogadores profissionais Tem 61% De acerto No spray Nos pics Deixa eu ver Aqui A comunidade Tem 68% De aproveitamento Nos pics Eu tenho 92% E profissionais Nossa Eu tenho 69% Eu acho que eu tô Porque o melhor que profissional Nos pics Não sei Deixa eu ver O Ain Também fala aqui Sobre os tempos De cada um dos tiros Por exemplo Os meus tempos Tá em 1.8 segundos Para cada kill Enquanto a comunidade Tá em 1.2 segundos E profissionais É 1.83 É menos de 1 segundo Por kill Então é interessante Ele fala os ranks Várias outras informações Então Tipo Aqui tem a baseline Que é o inicio Que ele fala um pouco também Sobre um pouco Sobre isso E um site extremamente completo O link do site Ele vai estar na descrição Para vocês darem uma olhada É para você que quiser melhorar No game Cara Ele tem várias coisas Que eles ajudam muito A você melhorar Em partes de treinamento Ele tem vários outros treinamentos Lembrando que É feito por uma empresa grande Então tipo O mapa é muito completo Muito bom E otimizado Então qualquer coisa O link vai estar na descrição Então é isso galera Espero que vocês gostaram desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esqueça de se gostei E de seguir aqui o canal Para perder outros vídeos como esse É isso galera Valeu Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau